olá meus amigos e minhas amigas chegou a hora gente da gente assentar aqui o refratado gente o forno aqui já está semi pronto chegou a hora eu vou passar para vocês o que deve ser feito para que a caloria não venha estourar o seu tijolinho cerâmico vamos lá continuar vem comigo olha só aqui ó tá tudo colocado já fiz ali o espaço ali já olha só e aqui gente ó vou mostrar para você aqui o negócio aqui ó olha só aqui está colocadinho aqui ó tá um pouco ó coloquei aqui aqui eu já regulei certinho não deu certo aqui tudo vai pegar uma tirinha tô aqui regulando gente e aqui gente uma dica importante gente eu já tenho outro vídeo falando aqui para vocês mas uma dica importante é a massa gente eu hoje eu vou usar a massa pronta a massa pronta aqui ó olha só eu vou usar aqui a massa pronta refratária gente aqui ó da 4 litros gente a massa que vem para uso gente aqui eu tô usando aqui um pacote de 5 kg ok gente é lógico aqui eu vou usar mais do que um pacote né e aqui no verso gente vem todos os módulos de aplicação ok os nomes são pequenininhos mas quando você comprar consulta o seu vendedor que você vai ter mais informações só sei que essa massa aqui é muito boa gente eu venho usando há muito tempo já tem outro vídeo dessa massa na churrasqueira que eu fiz em São Paulo olha gente é um espetáculo de massa maravilha ela é como se fosse um argamassa você vai mexer ela e já está pronta para uso ok aqui você vai adicionar adicionando água até você ver que tá pronto para uso aqui ó ok gente é um argamassa legal ó então aqui ó você vai mexer bem ela é muito fácil de mexer ó poucas mexidas já vai ficando pronta aí muito legal é muito fácil de mexer mesmo uma maravilha eu gosto muito dessa massa dessa massa ó a massa própria para fogo segundo eu li no pacote ela é recomendada até 400 graus celsius se não me engano mas quando você ler o pacote você vai ver certinho aqui ó como tá muito quente certo muito calor ok eu tive que jogar água dentro para molhar um pouco o bloco se não era eu colocar argamassa e endurecer rapidamente então o que é que eu fiz eu dei uma olhadinha aqui antes e coloquei os tijolos eu só uso assim pode ser que tem outros que usa assim ó eu uso molhar um pouco os tijolinhos que ele seca muito rápido rápido eu me deixo para mim ter um pouco mais de facilidade para mim para mim para mim trabalhar eu recomendo varrer bem a superfície aqui a vassoura de garrafa pet que a minha mãe mesmo fabrica ó só então recomendo você varrer bem varridinho para tirar todo o todo o pó gente não fica nada de pó então aqui ó olha ó já deu um aguadinho e varria ó ó ali só botei um pouco mais de água olha ó ó ó né ó tirando todo o pózinho que sobrou tá bom deixar bem limpinha e aí é bom a massa já está pronta e eu vou tentar vou tentar aqui ó pôr uma fileira no comprido aqui ó vou tentar por toda dia assim ó vou começar lá com a régua e vou pôr de fora a fora tá bom uma ou duas agora aqui ó tudo prontinho então já arrumei aqui a régua vou pôr aqui a massa e vamos começar aqui o nosso trabalho então eu vou fazer assim ó vou pegar aqui muito rapidamente ó vou passar aqui ó então vou fazer assim legalzinho aqui ó coloquei aqui vou pegar bem aqui ó Camadinha de meio centímetro, como a peça é pequenininha, não precisa nem se preocupar Com, agora aqui eu vou regular, aqui ó, certinho aqui no começo, vamos que vamos, eu dou uma balançadinha Aqui, outra balançadinha, aqui também, outra balançadinha assim ó, balança legalzinha Aqui, e aqui também, aqui também, sempre deixar ela juntinha gente, é muito importante Aqui eu vim com a régua aqui ó, põe aqui em cima e balança gente, pra ficar retinha Muito legal, foi muito bom, só prosseguir em frente Bom, eu trabalho assim, agora eu ponho a régua aqui, pra alinhar Tenho que deixar aqui alinhadinha ó, bonitinha Então, já coloquei a minha primeira fileira, está grudadinha, tá bom? Agora aí ó, a segunda fileira, melo um pouco as mãos mesmo né, isso é normal Então a segunda fileira, eu venho por aqui ó, só coloco aqui, e eu vou balançar até Ficar certinho com essa outra aqui ó, legal Essa aqui fica um pouco baixa, eu pego massa, ponho aqui ó, e completo até ficar rentinha Aqui eu já vou rejuntando ó, balança, o rejunto já sobe aqui ó, e eu já, eu já rejunto Aqui ó, depois eu vou dar uma limpadinha, quando chegar mais um pouco Tem que usar a lua, porque suja mesmo né, suja bastante ó Tem que usar a lua, porque suja mesmo né, 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 suja mesmo Aqui olha só, coloquei aqui uma parte, já vou pôr aqui a lateral, vou passar a massinha aqui todinha, fechar aqui as perfuração e vou vir aqui com a massa aqui, aqui em aqui ó, passei massa aqui, legal, então eu vou vir aqui e vou dançar aqui ó, vou dançar aqui ó, até a massa encostar, não precisa ficar grossa a massa, aqui já rejunto, já vou rejuntar aqui ó, então, já ficando legal, então vou vir com outra peça, no mesmo pouquinho aqui ó, vem com a massa aqui ó, pode jogar aqui mesmo, eu só passo aqui, passei aqui ó, já passaram para duas e assim por diante, aqui eu passo na peça aqui ó, vamos ver se regular aqui um pouquinho a câmera, ó, não sei se estava pegando direito depois, só aqui, aqui você vai fazer assim ó, 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 essa massa não é necessária, pronto, aqui ó, aqui já reventei aqui, tá contra a qualidade gente, deixa eu pôr para cá, aqui vai ficar melhor, quer ver ó, deixa eu ver aqui, aqui vai ficar bem melhor de ver, quer ver ó, isso, aí ó, aqui ó, então, eu vou lá com a peça ó, passo a massa refletar aqui no bloco, nos ilugem, dá uma sujeira tremenda ó, não tem como não sujar, se for nas mãos vai cortar tudo, então, você vai passar aqui ó, fininha, sabe, fininha, se você gosta não, e você vai passar fininha também aqui ó, eu não estou nem usando as empenadeiras de aço dentada, nem nem, aí ó, então, vou ver aqui ó, simplesmente vou avançar para quê? Para essa massa sair fora ó, ó, a massa vai sair fora, e aqui eu tiro ó, aqui eu tiro fora, já rejunto aqui ó, já rejunto legalzinho aqui, muito legal, muito bom mesmo, aqui eu venho com outra coisa aqui ó, e passo o excesso, e já passo aqui ó, aqui ó, olha só para que, ó, a massa encostou e balançou, balançou prontinho ó, e a massa está pronta, Valeu, meu gente Então fica assim Um abração pra todos aí Se inscreve no canal, deixa o seu like Ativa o sininho Fui, depois nós vemos aqui o resultado final Tchau, tchau